Dois palhaços 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 Assistindo Isso é um bolo Isso é um bolo Agora estamos aqui Prontíssimos Para o nosso jantar Do Malina Indeiro Bora aqui Deixa eu mostrar Esse vestido Sem um casaco Porque ele é muito Maravilhoso Todo trabalhado Nos detalhes Aqui na lateral Com bolso Zíper Onde foi o zíper De cima e embaixo Facilitou a minha vida Ai, Ricardo Mariano A casca Eu não me importo O que eu preocupo é com o recheio Gostei A trinta é a sua foice Em uma coisa O que é a sua fama? A história é uma coisa Uma coisa que eu deixei Foi com a missão Esquecível Também Um abenço Agora eu saio pra jantar, comemorar o Malini Day. Isso que eu chamo de viramento de jogos, hein? Vocês estão agatam. Também parece que estavam os dois derrotados a cinco minutos na cama. Viramento de jogos. Bora.